Presidente Lula chega a Lisboa para relançar as relações com a Europa e União Europeia. Nos próximos dias, acordos vão ser assinados com Portugal e Espanha. Operação Escola Segura, a força-tarefa que já prendeu mais de 300 pessoas em todo o país, vai continuar. Olá, socorro às Santas Casas, 2 bilhões de reais liberados para garantir atendimento pelo SUS nos hospitais filantrópicos. Olá, bom dia. Sexta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes e aniversário de Brasília. Parabéns à Capital Federal pelos 63 anos. Estamos ao vivo pela TV Brasil e também pelas redes sociais. O presidente Lula chegou a pouco em Portugal para relançar as relações do Brasil com a Europa e a União Europeia. É a sexta viagem internacional neste terceiro mandato, que tem como prioridade a política externa. E nós vamos à Lisboa. Gabriela Noronha, que traz todas as informações ao vivo, está por lá. Oi, Gabriela, bom dia para você ou é boa tarde, não sei. Como é que estão aí? O presidente pousou e foi direto para o hotel, é isso? Olá, Roberto. Pode ser bom dia ou boa tarde, né? Já que aqui em Portugal são quatro horas à frente do Brasil, né? Então, já são meio-dia aqui. E olha, o avião presidencial partiu ontem à noite de Brasília e já chegou, sim, aqui a Portugal. O avião chegou por volta das 10h40 da manhã. O presidente Lula veio acompanhado aí de oito ministros, entre eles o ministro da Educação, Camilo Santana, o ministro da Defesa, José Múcio, e também a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Agora, a comitiva brasileira e o presidente estão aqui no hotel e, para hoje, não há compromissos oficiais na agenda. Então, essa agenda começa amanhã. Logo pela manhã, o presidente Lula será recebido pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebello, e depois almoça com o primeiro-ministro aqui português, Antônio Costa. Em seguida, olha, o presidente Lula vai participar da 13ª Cúpula Brasil-Portugal. Esse evento aí tem sete anos, né? Não acontece há sete anos. Então, na segunda-feira, também já tem uma agenda aí. A comitiva brasileira vai para a região do Porto, onde participa do Fórum de Negócios Portugal-Brasil. Lembrando que essa é a primeira viagem oficial do presidente Lula para a Europa neste terceiro mandato. E depois de Portugal, na terça-feira, o presidente vai para a... Uma reportagem com mais informações sobre essa visita aqui a Portugal. Vamos assistir. Reconstruir pontes com a Europa por meio de Portugal. Esse é o principal objetivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta visita, segundo o Itamaraty. Essa visita do presidente Lula e de sua comitiva, ela está inserida neste contexto de relançamento das relações do Brasil com a Europa e com a União Europeia em particular. O presidente Lula será recebido pelo presidente português Marcelo Rebelo e por Antônio Costa, primeiro-ministro de Portugal. Nessas conversas estão previstas assinaturas de alguns acordos, como o reconhecimento mútuo de currículos escolares, da educação básica, que vai até o ensino médio e da carteira de motorista. Essas medidas vão beneficiar tanto os portugueses que vivem no Brasil, quanto os milhares de brasileiros que vivem aqui. Esta brasileira, nascida em Fortaleza, no Ceará, está há quatro anos em Lisboa. Segundo ela, os novos acordos vão melhorar ainda mais a vida dos imigrantes. É uma medida boa. Eu acho que é assim, quando você chega aqui, você anula muito o que você era lá. Eu acho que é uma anulação no início. Só que depois você vai conquistando esse espaço com pessoas, locais. Tudo que você vai frequentando, você vai agareando, entendeu? Então, eu acho que isso é com o tempo. O número de brasileiros que residem legalmente em Portugal já passa de 250 mil. Mas a relação entre os dois países ultrapassa os laços históricos e culturais. Brasil e Portugal possuem ampla relação comercial. No ano passado, as transações entre os dois países passaram dos 5 bilhões de dólares, um aumento de 50% em relação a 2021. Entre os destaques estão a venda de soja e milho para Portugal e, mais recentemente, o aumento na exportação de combustíveis pelo Brasil. Talvez seja o país com o qual o Brasil mantém relações, assim, muito mais fáceis por conta desse idioma comum. Então, é fácil para os brasileiros migrarem para lá ou portugueses virem para cá. Então, isso acabou gerando uma onda migratória muito grande entre os dois países. Investimentos também de empresas portuguesas aqui no Brasil. E também, às vezes, muito mais fácil também para as brasileiras irem para Portugal. E os Estados Unidos planejam doar 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Esse anúncio foi feito pelo presidente Joe Biden durante a Cúpula das Grandes Economias sobre Energia e Clima. Os recursos precisam ser aprovados pelo Congresso Norte-Americano. Obviamente que isso é uma conquista muito grande, tanto por aquilo que significa o quanto ter os Estados Unidos contribuindo com o fundo, com as características do fundo Amazônia, quanto pelo volume de recursos. Em função da emergência, nesses primeiros dois anos, ele poderá ser usado para combate a desmatamento, queimada, apoio a situações emergenciais, como temos na terra indígena e a Nomame, na parte de ordenamento territorial e fundiário. Mas o compromisso nosso, do próprio governo, é de que ele volte a ser para investir em pesquisa, ciência, tecnologia, inovação, projetos de desenvolvimento sustentável. E ainda falando sobre o desenvolvimento sustentável, o presidente Lula defendeu ontem, aqui em Brasília, a diversificação da matriz energética brasileira. O discurso do presidente ocorreu de forma virtual na Cúpula das Grandes Economias sobre Energia e Clima, cúpula essa organizada pelos Estados Unidos. Continuaremos também a investir em soluções como a agricultura de baixo carbono, infraestrutura verde e biocombustíveis. E estamos, junto com a Alemanha, aqui no Brasil, pesquisando hidrogênio verde. E já estamos no estágio razoavelmente avançado. E eu espero que, logo, logo, a gente possa estar não só utilizando internamento, mas vendendo hidrogênio verde. Eu quero dizer para vocês que podem contar com o Brasil, que o Brasil cumprirá os seus compromissos com o meio ambiente e com o clima. A operação Escola Segura vai continuar. A informação é do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que atualizou os números da operação nesta quinta-feira. Desde o dia 5 de abril, quando começou o monitoramento das mensagens de violência na internet, mais de 300 pessoas foram presas e há 1.700 casos, suspeitos de ataques no país, que estão sendo investigados. A operação Escola Segura está sendo coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o ministro, os 10 jovens apreendidos foram localizados por meio das redes sociais. Até agora, mais de mil pessoas foram levadas às delegacias para prestar depoimento. Em todo o país foram cumpridos 302 mandados de prisão, 270 mandatos de busca e apreensão de suspeitos que ameaçavam atacar escolas. Falou em nazismo, falou em neonazismo, ameaçou escola, ameaçou comunidade escolar, disse que vai fazer ataque, nós estamos pedindo a prisão. A polícia ainda analisa mais de 1.700 casos. Uma das sedes das investigações é aqui nesse prédio da Polícia Rodoviária Federal em Brasília. Até o momento, são 812 solicitações feitas por autoridades policiais para remover e investigar perfis, páginas da internet e contas de aplicativos de mensagens. Mas teve empresa que não colaborou e sofreu processo administrativo. Este que não respondeu está sujeito à continuidade do processo administrativo, que, de acordo com a lei, poderá levar à aplicação de sanções. Nesta quinta-feira, o governo tomou mais uma medida. Lançou um movimento pela paz nas escolas. Com o tema Tamo Junto Pela Paz, o governo federal quer envolver estados, municípios e a sociedade civil para juntos desenvolverem uma cultura de harmonia e de boa convivência nos estabelecimentos de ensino de todo o país. Estou comunicando às famílias, à sociedade, que o presidente Lula decidiu que a Operação Escola Segura vai continuar. Eu diria que é uma atitude de tranquilidade com vigilância. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em 30 de outubro do ano passado, segundo o turno das eleições presidenciais, foi atípica, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Essa afirmação ocorre depois de um levantamento feito pela própria PRF, a pedido da Controladoria Geral da União. Enquanto no Nordeste, 2.185 ônibus foram fiscalizados, o recorde do país, na região Norte foram 310 veículos fiscalizados. A Polícia Rodoviária Federal vai instaurar processos administrativos disciplinares para apuração do fato. A Polícia Federal tem os inquéritos instaurados, por conseguinte, esses dados serão submetidos ao conhecimento do Ministério Público e do relator dos inquéritos, no Supremo, o ministro Alexandre. E aí cabe ao sistema de justiça o encaminhamento em relação à parte judiciária, se daí resultarão ações, eventual tipificação de crimes, se isso configurou, por exemplo, emprego irregular de verbos e rendas públicas, se isso pode ter configurado prevaricação ou eventualmente algum ato de improbidade administrativa. As entidades filantrópicas que prestam serviço para o SUS receberam um repasse adicional de R$ 2 bilhões para garantir atendimento gratuito nas Santas Casas de Misericórdia do país. 60% dos atendimentos e internações de pacientes com quadros clínicos mais graves e complexos no Sistema Único de Saúde, o SUS, são feitos em hospitais filantrópicos, como as Santas Casas. Nos últimos anos, essas entidades sem fins lucrativos enfrentaram crise financeira. Para amenizar essa situação, o Ministério da Saúde liberou R$ 2 bilhões para mais de 3.200 instituições de todo o país. Nosso desejo é que possamos evoluir junto ao Ministério da Saúde em uma pauta que nos permita constituir a sustentabilidade do nosso setor. Do total de recursos anunciados pelo governo federal, mais de R$ 475 milhões já foram repassados. O restante, de R$ 1,5 bilhão, vai ser liberado em parcela única. Na cerimônia de anúncio da verba, com a presença do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou o papel das Santas Casas. As faculdades de medicina e de enfermagem nasceram com as Santas Casas. Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, não existia hospital público. Eram as Santas Casas que deram origem aos cursos. Só no ano passado, os hospitais filantrópicos foram responsáveis por mais de 331 milhões de atendimentos à população e cerca de 5 milhões de internações. Os recursos anunciados vão chegar a essas instituições espalhadas por 1.700 municípios. A medida tem o objetivo de melhorar o atendimento da população mais carente e fortalecer o sistema único de saúde. Nós temos uma grande necessidade de reforço da atenção integral à saúde e qualidade para todas as brasileiras, todos os brasileiros. É por isso que a gente está lutando. Agora um assunto que vai interessar a quem costuma fazer compras pela internet, as chamadas plataformas digitais. O Brasil vai adotar uma solução já em vigor em outros países para taxar as vendas online. É o chamado imposto digital. No ato da compra, o consumidor não vai pagar nenhum tributo que vai ser, sim, recolhido pelo governo diretamente das plataformas. Para evitar qualquer tipo de problema, nós vamos seguir o exemplo dos países desenvolvidos. O que é? O que eles chamam no exterior de digital tax, um imposto digital. Ou seja, quando o consumidor comprar, ele está desonerado de qualquer recolhimento de tributo. O tributo terá sido feito pela empresa sem repassar para o consumidor nenhum custo adicional. Então, quando você comprar na plataforma, você está sabendo que você vai estar recebendo na sua casa um produto regular, legal, inclusive que você vai poder se receber com um problema, você vai poder ter com quem reclamar. Com a meta de aquecer a economia, foram anunciadas medidas para aumentar o crédito aos consumidores e atrair investimentos para a realização de obras em estados e municípios por meio de parcerias público-privadas. A primeira parte das medidas quer impulsionar a realização de parcerias público-privadas em estados e municípios. Para isso, a União vai atuar como garantidora das operações de crédito. O modelo de PPP é um modelo muito mais interessante do ponto de vista de transferência de risco, de governança. Ele garante que quem vai construir vai operar, então você garante a qualidade do equipamento, a manutenção do equipamento no tempo, a provisão de serviços. Das 13 medidas anunciadas, 3 estão em tramitação no Congresso Nacional. Uma delas permite ao consumidor usar a mesma garantia em diferentes operações de crédito. Por exemplo, se a pessoa tiver um imóvel avaliado em R$ 300 mil e a dívida é de R$ 50 mil, ele poderá usar os R$ 250 mil restantes como garantia de outros empréstimos no mesmo banco. Outra proposta permite a utilização de cotas de planos de previdência privada para garantia em operações de crédito. Para proteger o cidadão do superendividamento, o mínimo existencial, que é a quantia mínima da renda mensal que a pessoa precisa para arcar com as despesas básicas, vai passar de R$ 303 para R$ 600. Esse valor não pode ser comprometido com dívidas. O governo também quer simplificar a comunicação entre pessoas físicas e jurídicas e instituições financeiras para diminuir o custo do crédito. Em outra medida, pretende facilitar a abertura de instituições financeiras no país. Visam garantir a médio e longo prazo uma retomada consistente e sustentável dos investimentos no país, com modelos mais interessantes, com mais segurança jurídica, mais segurança financeira. Isso vai se traduzir em mais investimento, mais crescimento econômico. E na última matéria especial sobre os povos indígenas, nós vamos acompanhar quais são as principais necessidades dessa população no país. Veja aí. As imagens correram o mundo. Homens, mulheres e crianças Yanomami doentes de desnutrição e malária em meio a uma crise humanitária sem precedentes. Quadro agravado pelo garimpo ilegal que se intensificou nos últimos anos, principalmente nos estados do Amazonas e Roraima, e exigiu uma ação rápida do governo federal. O plano de atendimento emergencial e de continuidade, tanto de saúde quanto de fiscalização do território, e apoio também às iniciativas dos indígenas, ele já existe, e agora é a gente garantir a continuidade dessas ações. O garimpo ilegal é um dos principais desafios enfrentados pelos povos indígenas de norte a sul do país, e acontece mesmo em áreas já demarcadas. É o caso da comunidade de Boia, na terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, homologada em 2009. Água limpa é melhor, porque o peixe bebe, o peixe come de lá de dentro, nada oferta a eles. Mas se vocês começarem a jogar o mercúrio, mexerem com o garimpo, vocês vão matar tudo. Tanto faz a gente, e também os animais e os peixes. Em abril, a FUNAI recebeu um crédito extraordinário de 146 milhões de reais do governo federal para fiscalizar territórios e combater o garimpo ilegal. A medida dá novo fôlego às demandas dessas populações, que além de diversos desafios, também seguem na luta por demarcação, mais visibilidade e valorização. Às vezes a gente conhece os povos indígenas no passado, mas hoje tem um presente muito rico em termos de riqueza cultural, em termos de diversidade. Mas tem suas demandas também, que a sociedade precisa compreender para poder respeitar e defender. O Brasil em Dia fica por aqui. Para você, uma ótima sexta-feira, feriado de Tiradentes, e aniversário de Brasília, 63 anos, nossa homenagem à capital federal. Até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto